Best for Soil. Antagonistas microbiológicos e agentes de controle biológico, ACB. Informação prática. Olá, eu sou o Michael e este vídeo explicará o que são antagonistas microbiológicos e como podem ser usados como agentes de controle biológico para controlar doenças transmitidas pelo solo. Um grama de solo contém mais de 100 milhões de micro-organismos, predominantemente bactérias, mas também actinomisetas e fungos. A maior parte deles são saprófitas, o que significa que decompõem a matéria orgânica morta. Mas um pequeno número pode infectar plantas vivas e causar doenças transmitidas pelo solo. Estes são geralmente referidos como agentes patogénicos do solo. Pelo contrário, outro grupo de micro-organismos que vive no solo, nas condições certas, pode ter um efeito antagonista nos agentes patogénicos. Existem quatro formas principais dos antagonistas microbiológicos afetarem os agentes patogénicos do solo. Primeiro, parasitismo direto e morte dos agentes patogénicos. Segundo, competição com os agentes patogénicos por alimento ou um hábitat favorável ao nicho. Terceiro, efeitos tóxicos diretos sobre os agentes patogénicos por substâncias com efeito antibiótico. E quarto, efeitos tóxicos indiretos sobre os agentes patogénicos por substâncias voláteis produzidas pelos antagonistas. O composto é o resultado da transformação de matérias-primas orgânicas pelos micro-organismos. Portanto, um corretor orgânico pode ser extremamente rico em micro-organismos, incluindo antagonistas microbiológicos. Um grupo importante de antagonistas no composto são os fungos do gênero tricoderma. Eles podem decompor a celulose, um componente importante de material vegetal usado para compostar. Como as paredes celulares dos homicetes das espécies fitofetora e pithium também são constituídos por celulose, a tricoderma afetará também a sobrevivência deste grupo de agentes patogénicos do solo. Outro grupo de antagonistas microbiológicos importantes são as bactérias do gênero bacillus. Eles são resistentes ao calor e podem sobreviver a elevadas temperaturas nos compostos termofílicos. Assim, adicionar composto a um solo não só melhora as suas propriedades físicas e químicas, mas também enriquece o solo com uma potencial matriz de antagonistas microbiológicos. As plantas previdenciam nutrientes aos micro-organismos do solo através dos eixos sudados radiculares. Desta forma, o solo, à volta das raízes, denominado risosfera, é especialmente rico em micro-organismos. Como os agentes patogénicos têm de estar em contacto com as raízes para infetá-las, uma risosfera que contenha um elevado número de antagonistas microbiológicos é particularmente útil para proteger as plantas. As culturas de cobertura e os adubos verdes fornecem nutrientes adicionais aos macro- e micro-organismos do solo durante o processo de decomposição. Isto faz aumentar a atividade dos antagonistas microbiológicos do solo. Os solos supressivos são solos onde determinadas doenças veiculadas pelo solo não se desenvolvem, apesar de repetidas plantações da mesma cultura e da presença de agentes patogénicos no solo. Em muitos casos, isto é causado por antagonistas microbiológicos específicos nesses solos. O isolamento e identificação de tais micro-organismos permitem o potencial de obter antagonistas microbiológicos altamente eficientes. Depois da multiplicação, podem ser comercializados e colocados no mercado como agentes de controle biológico ou, abreviadamente, ACB. Os ACBs são muitas vezes comercializados como produtos para a proteção das culturas. Neste caso, tem de ser provada a sua eficácia no controle de doenças transmitidas pelo solo para conseguir o seu registro. Como este processo é moroso e dispendioso, em determinadas situações, os ACBs são comercializados como fortificantes ou estimulantes para plantas, fertilizantes orgânicos ou produtos similares. Nestes casos, a sua eficácia contra doenças transmitidas pelo solo pode não ser verificada de forma independente. Os ACBs são frequentemente usados para proteger sementes ou plântulas de uma infecção precoce por agentes patogénicos do solo. A principal forma de aplicação é o revestimento das sementes ao mergulhar as raízes das plântulas em ACBs antes da plantação. Dependendo do país, o número de ACBs comercializados e disponíveis varia. A Best for Soil não promoverá produtos específicos, mas espera promover o intercâmbio entre utilizadores relativamente às suas experiências na utilização de produtos à base de ACBs. Assim, não hesitem contactar a Best for Soil se desejar organizar uma comunidade prática para partilhar conhecimentos sobre ACBs.